Canny, se você quiser o Brasil, meu amigo Brasil, vai Brasil Gaules, Gaules! Livestream! Brasil! Vamos junto! Ronaldinho! 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 Canny, o que você quer saber Você vai voltar e jogar novamente Você vai ver... Eu quero ir para o estacionamento Sim, você vai ver novamente? Eu esqueci o estacionamento Eu esqueci o estacionamento Mas eu não sei o que eu vou fazer Você sabe que eu vou fazer Você é melhor do que eu quero ver Alá, alá Você não sabe o seu futuro? Ou você não quer dizer? Você não sabe? Ou você não quer dizer? Eu não sei As pessoas brasileiras querem que você Virem para o estacionamento, meu amigo A França Celeste Danse Você vai ser real? Eu não sei Eu não sei Ah... Olha Seja bem para os seus fãs no Brasil, meu amigo Obrigado, Brasil Vocês são incríveis Vocês são os melhores do mundo Nós te amamos Todos os Cispears te amamos Obrigado por você por assistir por nós E eu vejo em real, galera Você esquece o Fênix, Stefan X? Eu não sei o Fênix Eu não sei o Fênix Olha lá Ele morreu, ele morreu Ele morreu, ele morreu Ele está em Miami, praticando agora E eu estou em pratico É isso aí, de fato do Kenny S, hein? Olha lá Olha lá Olha aí Olha aí Aí Olha aí